Muito bem, amados, queremos aqui falar sobre profeta, a maneira de Deus trabalhar. Deus sempre trabalhou através de profeta, como você pode ver por toda a Bíblia, o profeta é o agente de Deus, por isso ele traz o assim de o Senhor, e é isso que você vai ouvir nesse vídeo, falando sobre profeta, a maneira de Deus trabalhar. E eu gostaria de ler uma escritura que está aqui no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 13, que diz aqui, Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Veja que aqui a Bíblia diz que o Senhor fez Israel ser liberto do Egito, através de um profeta, por esse profeta também o Senhor os guardou. Para os leitores da Bíblia, hoje a maioria das pessoas tem conhecimento da Bíblia, sabe que aquelas pessoas que desobedeceram o profeta, que se rebelaram contra o profeta, Tatã, Coréia, Abirão, todos aqueles que seguiram suas ideologias, seus desvários, né, pereceram. Pereceram muitos, milhares e milhares, né, de um só dia morreu 23 mil, diz a Bíblia, né. Mas o que eu quero dizer é que Deus não faz nada. A Bíblia diz em Amós 3, 7, que o Senhor Deus, Senhor Jeová, não faz coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Eu sei que em nosso meio as coisas não são bem definidas, o que é um profeta, o que é um dom de profecia. Mas existe o profeta, o qual Deus traz a palavra, e existe o dom de profecia que está na igreja, que é para a exortação, para a orientação. O dom de profecia, segundo Paulo nos fala em Coríntios, Paulo diz que a profecia, ela não, 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 ela deve ser julgada, né. Cada profecia, antes de ser trazida à igreja, ela precisa ser julgada. Agora, não é o caso de um profeta. Como disse Paulo, ele disse ele não poderia ser julgado por nenhum juízo humano, porque um profeta, ele traz o assim, diz o Senhor. Então nós encontramos aqui realmente algo muito importante quanto a isto. Quero citar primeiro os Coríntios, capítulo 14, também falando sobre os dons. Paulo disse que o que fala a língua, falando no verso 4, o que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele disse também que deve haver intérprete, diz aqui, eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então os dons, ele não deve ser simplesmente falado, ficar falando língua, mas deve haver intérprete, e essa profecia deve ser julgada. Se ela não vier se cumprir, essa pessoa deve se arrepender, e deve entender que foi um espírito errado que falou através dela, porque Deus não mente. Mas um profeta é diferente, um profeta da era só teve um em cada dispensação. Isso que eu quero chamar a sua atenção, que um profeta no sentido universal, Deus só teve um, Deus teve um Noé, Deus teve um Moisés para cada dispensação, Deus teve na era um Elias, um Jeremias, um Isaías. Eles foram os profetas, mensageiros, que tinham a mensagem para seu tempo. Então é muito importante lembrar isto, e eu volto à escritura de Amostra 7, que diz que o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Então você não vai ver Deus em algum momento fazendo alguma coisa, a não ser que lá estivesse um profeta. Nos dias de Noé foi assim, Deus avisou. Nos dias quando Deus tirou Israel do Egito, foi dessa maneira, lá estava o profeta Moisés com a mensagem, e assim sucessivamente você vai ver que também, quando o Senhor Jesus veio, tanto Isaías como também Zacarias, ou quer dizer, Malaquias. Malaquias 3 fala de uma voz no deserto, preparando o caminho do Senhor. Agora, aí mostra que Deus sempre tem um profeta, porque Deus é imperativo com a sua palavra. Ele zela pela sua palavra, como disse Jeremias, para fazê-la cumprir. Então, ele realmente cumpre a sua palavra, e lá estava o João Batista, anunciando, preparando o caminho do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção, para esses dias finais, a promessa de um profeta na Bíblia, para nos trazer de volta aquela fé original, aquela fé que foi dada aos santos, aquele princípio da igreja, que não foi fundada por homem, mas Deus estabeleceu a sua igreja ali, no dia de Pentecoste, e eu gostaria de chamar a sua atenção, para a escritura de Malaquias 4. Malaquias 3, você encontra a profeta João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor. Malaquias 4, você encontra então aqui dizendo, porque eis que aquele dia veio ardendo como forno, e todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão com palha. E o dia que está para vir, os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará, nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis, crescereis como bezerros do sevadouro, e pisareis os ímpios, que se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Então veja, todo mundo sabe que o grande e terrível dia do Senhor, é o arrebatamento, quando a igreja vai ser levada para as bodas do cordeiro, e a terra ficará no caos. Mas ele, antes que venha aquele dia, antes que venha aquele dia, diz aqui agora o verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja bem, o Senhor Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas que por causa dos escolhidos, esses dias são abreviados. Nós estamos vivendo, estimados, nos piores dias da terra. Realmente o tempo de escuridão, tempo de interpretações diversas da Bíblia, mas você não tem que olhar interpretação, você tem que ver o canal bíblico, a corrente bíblica, toda ela se interlaçando e se cumprindo. Nós estamos vivendo esses dias do cumprimento de todas as profecias. Que a Bíblia disse que nesses dias a fé se esfriaria, o amor se esfriaria de quase todos. Mas Jesus disse que aquele que perseverar fiel até o fim será salvo. Então, perseverar fiel aonde? É certo que cada igreja, cada denominação quer dizer, olha, vem aqui para a minha igreja, vem aqui para a nossa denominação, você deve permanecer fiel aqui. Mas ele não estava se referindo a nenhuma denominação que o homem criou. Ele estava se referindo à sua palavra. Permanecer fiel no que ele falou, na sua palavra. Permanecer fiel a Deus. É precisamente isso que precisamos. Então, estão vivendo esse dia? Agora você talvez não entenda quando aqui diz que Deus enviaria Elias. Você diz, mas como Elias? Vai recitar Elias? Deixa eu te esclarecer um pouquinho, para você que ainda não entendeu. O que aconteceu quando Elias foi levado na carruar de fogo? O Espírito vem em porção dobrada sob Eliseu, e ele seguiu o ministério de Elias, fazendo as obras e até mais em porção dobrada. O que aconteceu depois, centenas de anos mais tarde? Em Lucas capítulo 1, versículo 17, diz que João veio no Espírito e virtude de Elias. Então, aí você já vê uma terceira vez o Espírito de Elias, que é o Espírito de Deus. O Espírito de um profeta não é o Espírito do homem, é o ministério que está sobre esse homem, que continuou sobre outro. Aí você vê três vezes. É prometido na Bíblia? Cinco vezes o ministério de Elias. Você encontra, então, Elias o Tisbita, você encontra em segundo lugar Eliseu, em terceiro lugar João Batista, em quarto lugar você encontra aqui Malaquias 4, antes do grande e terrível dia do Senhor. E você vai encontrar Jesus falando isto em Mateus 17, 11, dizendo Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E você vai encontrar também lá em Atos após capítulo 3, 13, verso 20, onde diz que os céus devem conter a Jesus até os tempos da restauração de tudo, que ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Ora, João Batista não restaurou nada. João Batista apenas preparou o caminho do Senhor. Aqui está falando de um profeta restaurador que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Agora talvez você esteja se perguntando, e quando é a quinta vez, então, do ministério de Elias? Aí se refere aos judeus. Quando a igreja for arrebatada, sobra 1260 dias, o 3 anos e meio, que é aquilo das profecias de Daniel, tempo, tempos e metade de um tempo, se refere a 3 anos e meio, o 1260 dias, que as duas testemunhas de Apocalipse 11, que se você olhar as características de seus ministérios, identifica São Moisés e Elias, porque Israel só crê na lei e nos profetas, por isso vem Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, que não é obrigatoriamente ser eles os próprios homens, ainda que Deus pode recitar, mas pode ser qualquer um homem da atualidade, um judeu, que Deus o levante daquela unção, e então levará aos 12 mil de cada tribo, 144 mil que serão convertidos, então, de Israel, mas isso já será depois que a noiva já está nas boas do cordeiro. Então, estão vivendo hoje nos dias da voz do sétimo anjo, que está em Apocalipse 10, verso 7. Quando João estava escrevendo, ele ia escrever o que os sete estrovões falaram, mas a voz disse, não escrevas, nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele tocar sua trombeta, todos os mistérios de Deus serão consumados ou revelados, e é esse o dia que estão vivendo. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e se você tem falta de entendimento, peça ao Senhor, ele te dará entendimento. Que o Senhor vos abençoe e vos dê saúde. É a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus.